Fala meus amigos do áudio, amigos do canal Esse vídeo é um vídeo de segurança em sistemas de som Eu vou usar um escudo de guitarra Pra te passar um conceito muito importante que você tem que entender Muita gente já morreu, né? Já perdeu a vida em mesas de som, microfones Amplificadores de guitarra, na própria guitarra, no próprio contrabaixo Inclusive professores, palestrantes, músicos Inclusive até o pessoal que monta palco O pessoal da área técnica também A gente tem que entender o seguinte Esse vídeo é conceitual, tá? Ele não é igual os outros vídeos que são dicas práticas Pra melhorar a segurança Não, esse vídeo aqui é um conceito muito importante Sobre segurança em sistemas de som Também devem ser aplicados em instalações elétricas Mas aqui a gente vai aplicar em sistemas de som E eu vou utilizar um escudo de guitarra Que não fui eu que fiz, certo? Em que ele vem com esse princípio, tá? Veja bem Os dispositivos de áudio Todos eles precisam de uma blindagem Em volta do circuito eletrônico Então um amplificador de guitarra Um amplificador de som Uma mesa de som Geralmente são de metal, né? Por quê? Porque é pra criar a gaiola de Faraday Em volta do circuito E fazer a blindagem Contra interferências eletromagnéticas Só que isso funciona, né? É uma questão funcional Mas pra segurança das pessoas Acaba tendo um risco Dá uma exposição ao risco de choque elétrico Não é à toa que os acidentes acontecem Mas a abordagem correta É a que acontece, por exemplo, aqui no escudo de guitarra A carcaça dos periféricos de áudio Elas devem ser de plástico E os quinobs Assim como esse aqui Também devem ser de plástico O que deve ser de metal É a parte interna Você percebe que Aqui nós temos uma folha De um metal condutor Que faz a blindagem Então, a blindagem Nos periféricos de áudio Devem ser internas Eu entendo que também Os aparelhos, né? Os eletrodomésticos Deveriam ser assim também Geladeira, máquina de lavar E todo o restante Deveria a carenagem ser de material não condutor Tá? A gente sabe Existem dispositivos de segurança Sim, pra desarmar em caso de um acidente E tal Mas a segurança Elas são camadas, né? São camadas e são conceituais Então a gente não A gente não usa apenas um conceito de segurança Nós temos que usar todos Tá? Todas as possibilidades Possíveis pra tornar um sistema seguro Tem que ser usadas Tá? Então eu acredito Eu acredito que A abordagem mais correta É essa Que é a abordagem inversa Ou seja É você considerar Que o sistema elétrico Está muito perigoso E mesmo assim Não oferece risco Porque Não há contato Não tem como ter contato com esse sistema A proposta da engenharia elétrica E Da engenharia de som É uma proposta inversa Ou seja O usuário está em completo contato com o risco Mas Cria-se Um Quadro de distribuição Ou algum Outro método de segurança Que torna seguro Que é o aterramento O aterramento Aí tem também o DR Que é um Um dispositivo ali De alta sensibilidade Que se alguém leva um choque elétrico O DR desarma Ok Todos esses dispositivos Eles devem ser usados Mas A gente tem que ter o pensamento Inverso Primeiro a segurança Depois Confiar Nos No equipamento Tá Então a maneira mais segura É realmente essa É você pensar que As carenagens Dos dispositivos de som E dos eletrodomésticos também Eles devem ser Isolados Devem ser blindados É No meu entendimento Essa é a abordagem correta Bom Esse foi um vídeo conceitual mesmo Só pra gente entender De fato Não vai resolver O problema de imediato De forma prática Logicamente Mas é só pra gente entender Essa foi a minha opinião Beleza? Se você gostou Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Forte abraço Tamo junto sempre Tchau 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 Tchau